Olá pessoal, Gevandro Barros aqui direto da indústria da música. Nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês sete estratégias de marketing para você que é músico, produtor musical, que é DJ, que é um profissional da música ou não. Essas estratégias de marketing servem também para profissionais autônomos como artistas, escritores, designers, arquitetos, que também querem atingir o seu cliente final com algum tipo de estratégia e essas estratégias de marketing podem te ajudar bastante. Então me acompanhe aí até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante aí para você. Então vamos lá pessoal, eu não sei se você que me acompanha através do YouTube ou do Facebook sabe, mas eu tenho uma outra empresa chamada Iopex Brasil, onde eu trabalho com mentoria e consultoria. E ultimamente eu tenho trabalhado muito mais com mentoria, tanto de empreendedores que querem abrir empresas para modelar o negócio, elaborar plano de negócio, elaborar planejamento estratégico, definir processo, parte financeira. Eu trabalho também com empresários que querem melhorar a performance das suas empresas, ou seja, dos processos das pessoas. E eu trabalho também com profissionais autônomos, DJs, músicos, artistas, escritores, que querem transformar as suas carreiras de autônomos, vamos chamar assim, em negócios. E aí a gente utiliza essas técnicas, ferramentas e metodologias que eu trago desses 19 anos da consultoria para essa área de mentoria, onde a gente trabalha isso, seja pessoalmente aqui em Taubaté, onde eu tenho o escritório do Iopex, ou seja por Skype, funciona da mesma forma. Então uma das coisas que muitas pessoas que trabalham nessa área da música me perguntam, e alguns músicos, algumas pessoas que eu tenho prestado mentoria nessa área musical, e até escritores que querem publicar livro, que estão querendo transformar suas carreiras em música, eles têm muita dificuldade, é de pensar na parte de marketing. É lógico que fazer um planejamento de marketing e sair dali com um plano de marketing muito bem montado, que é isso que eu vou fazer no meu curso que eu vou lançar o ano que vem, em breve tem aí novidades para vocês. Fazer um planejamento de marketing é algo um pouquinho complicado, porque dependendo da sua área de atuação, da persona que você quer atingir, do seu público-alvo e assim por diante, você vai precisar fazer análises, verificar uma plataforma de marketing para você trabalhar, se você vai trabalhar com mídia social ou não, se você tem um produto físico, se você é um produto digital. Então, diversas análises precisam ser feitas para que você consiga ter um planejamento de marketing o melhor possível. Eu vou passar aqui agora para vocês sete estratégias que eu acredito que funcionam, que são básicas para qualquer tipo de profissional, que seja autônomo do mundo da música ou não, seja um escritor, um arquiteto ou alguém que mexa com sound design, um DJ, um produtor musical, e você vai poder utilizar todas essas sete estratégias no seu mercado. A primeira delas é construir uma lista de fãs. Você precisa de uma lista de personas, o seu cliente final. Por causa do músico, lista de fãs. Criando essa lista, você vai poder trabalhar com essa lista cada vez mais e a tendência é que você faça com que essa lista, que no mundo do negócio a gente chama de funil de vendas, ela precisa crescer com o tempo. É para essa lista que você vai mandar os seus WhatsApps, com as suas propagandas, com os seus lançamentos, a foto de produto e assim por diante. É com essa lista que você vai ter os seus e-mails. Então, crie uma lista em Excel que tem o nome das pessoas, o e-mail, se possível algum outro dado do que ele gosta, do que ele não gosta, e também o WhatsApp, o número do telefone celular, para que você consiga interagir com essas pessoas. Como é que você vai criar essa lista? Através das suas redes sociais, tentando trazer esses possíveis clientes e fãs aí, para que eles mandem essa informação para você. Os seus contatos, né? Seja por telefone, seja por e-mail. Então, peça o e-mail e o telefone dessas pessoas e construa aos poucos aí a sua lista, porque vai ser a partir dessa lista que você vai ter condição de começar a interagir. E transformar essa lista que a gente chama de prospects, né? Em leads, que são pessoas interessadas aí em alguma coisa que você vai vender. Depois, em realmente fãs, que é uma pessoa que já está te seguindo, já comprou alguma coisa de você. Ou super fã, que é aquele cara que sempre compra de você, que é aquele cara que sempre gosta do seu trabalho, te elogia, te segue e assim por diante. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses quatro tipos, né, de personas que você vai trabalhar com elas e como você vai fazer para trabalhar com elas de uma maneira interessante, tá ok? A segunda estratégia que você deve usar é desenvolver relacionamento. Não adianta você ter uma lista em Excel ou no Word, onde você quiser. Você ter aí uma fanpage no Facebook, igual eu vejo muito produtor musical fazendo, muito DJ, muito escritor, artista plástico. Eu tenho clientes que são artistas plásticos, eles fazem uma fanpage, divulgam o seu trabalho, mas não interagem com o público. Você precisa desenvolver relacionamento. E aí, tem algumas observações que eu queria falar sobre relacionamento aqui. Para que você consiga desenvolver bem um relacionamento com o seu cliente, primeiro você tem que ter atenção, porque isso leva tempo, né? Você precisa investir esse tempo toda semana em cultivar essa rede de relacionamento para que essa lista sua aumente e para que, aumentando essa lista, você consiga vender mais. Então, invista tempo. Outra coisa, construir uma rede de fãs ou algo que você consiga abastecer de maneira constante. Pode ser um grupo do Facebook, pode ser uma lista de e-mails através de alguma plataforma de e-mails que você use. No meu curso, ano que vem, eu vou, inclusive, ensinar quais melhores plataformas, como utilizar uma ou duas como exemplo para você. Então, a gente está preparando um curso bem legal aí. Outra coisa, construir uma história que envolva as pessoas, né? Você tem que ser autêntico, você tem que se posicionar. A sua persona, ela vai comprar algo de você, se ela acreditar que aquilo que você vende, efetivamente, tem a ver com a sua história. Senão, ela não vai acreditar em você, o seu relacionamento não vai ser legal. E, por fim, você tem que comunicar regularmente com os seus fãs ou com os seus possíveis clientes, com as suas personas. Não adianta nada você tentar fazer algo com o tempo e aí, uma vez por semana, uma vez por mês, em contato, mandar um e-mail de vez em quando, não. Para que o seu fã saiba aquilo que você faz, para que um possível cliente saiba aquilo que você faz, inclusive com regularidade, você precisa ter esse abastecimento com o conteúdo, mandar um vídeo, mandar um e-book, escrever alguma coisa. Está sempre notificando os seus fãs ou os seus possíveis clientes de onde você vai tocar, onde você está expondo o seu livro, qual vai ser o próximo lançamento. Então, regularidade no abastecimento é muito importante. A terceira estratégia que eu preciso que você entenda é aprender o que os seus fãs ou o que o seu público gosta e quer. Muita gente faz aquilo que coloca no mercado, né? Aquilo que ele acha que é bom para o público. Tem que ser o contrário, não pode ser dessa forma, né? Senão você vai ficar tentando adivinhar o que o seu público quer e a possibilidade de você errar é muito grande. Então, entre no grupo, construa grupos, como eu já falei anteriormente, mas entre nesse grupo e faça pesquisa. Pergunte o que o seu público deseja. Pergunte o que ele quer comprar, pergunte o que ele gosta, né? Faça pesquisa onde é que essas pessoas participam, de quais outros grupos elas participam, porque indiretamente você também vai colher informações do que ela gosta. Então, você precisa realmente saber aquilo que ele precisa para poder fornecer algo efetivo para esse tipo de público. Então, faça pesquisa, interaja com esses fãs, seja no mercado específico como o mercado da música, que você vai precisar interagir com eles através de música, através de vídeo, através de e-mails. Se você escreve, né? Você tem que ter post no Facebook, post num blog, né? Eu vou falar mais para frente aí, inclusive, vídeos, se vale a pena ou não ter um site ou ter um blog. É muito importante esses mecanismos para a estratégia de marketing, para que você crie visibilidade. E, por fim, você vai precisar participar de eventos e organizar algumas conferências, algumas outras coisas, para que, mesmo que ao vivo, as pessoas te veem. Se você quer aprender aquilo que eles gostam, você vai precisar chamar a atenção desses caras. E aí, para chamar a atenção, você tem que se expor. Tem muita gente que quer colocar uma música, quer atingir uma gravadora, quer virar um DJ, quer virar um músico profissional no mercado, mas não quer aparecer. Como é que você vai interagir com um DJ no mercado da música, ou no mercado de livros, ou no mercado com uma timidez muito grande, sem querer aparecer? É muito difícil, né? Você vai ter que mostrar a cara, mostrar que você é autêntico, e que, mostrando a sua cara, você vai conseguir atingir muito mais o seu público pela sua autenticidade, por você ser verdadeiro, por você levar uma mensagem através do seu trabalho, através da sua música, através do seu vídeo. Então, descobrir o que ele gosta para tentar interagir é muito importante, porque o seu nível de assertividade ao desenvolver um produto ou um serviço para ele vai ser muito maior. Bom, a quarta estratégia que eu gostaria de falar para vocês é identificar o seu tipo de persona, o seu tipo de fã. Você vai ter que saber qual é a classe econômica, qual é a principal idade que faz parte do seu fã, o que ele efetivamente gosta, e aí você vai ter quatro tipos de pessoas para você lidar. Primeiro são os seus prospects, né? A sua lista genérica de fãs, que você vai começar a divulgar o seu trabalho para saber se, efetivamente, uma boa parte desse fã vai comprar, uma boa parte desse possível cliente vai comprar o seu produto ou serviço. A gente chama esse cara de prospect. O segundo tipo é o lead, que é aquele que já criou interesse, já manifestou interesse no seu produto, já interagiu com você, seja por e-mail, seja por WhatsApp, e tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o seu mercado, sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto. O terceiro tipo é o fã, que é aquele que já compra de você, já começou a interagir de você, já te deu aí um retorno sobre algum tipo de trabalho que você vendeu para ele. E o quarto tipo é o super fã. É aquele que compra com regularidade, é aquele que faz parte de um grupo seu, é aquele que vai em seu show, é aquele que já tem camisa, é aquele que torce por você, é aquele que te dá sugestão, te envia colaboração, te envia comentário no YouTube. Ou seja, participa de maneira ativa. E aí, para que você entenda esses quatro tipos de persona que você vai ter, todas elas têm a possibilidade de comprar, né? Mas quais dois tipos de persona você vai mais trabalhar? Primeiro é o seu super fã ou seu cliente principal, que é quem compra com regularidade, compra com assiduidade, está sempre te seguindo, está sempre mandando comentário e quer ver o seu desenvolvimento cada vez mais. E aí a segunda são efetivamente os seus clientes que compram de vez em quando de você e aí você vai ter que alimentá-los com outros produtos, com outros projetos, para que no futuro eles voltem a comprar novamente. Então é muito importante você, nesse quarto passo, identificar essas personas e saber trabalhar individualmente com cada uma delas. A quinta estratégia, então, que nós vamos trabalhar é a hora de criar produtos e serviços ou projetos específicos para cada uma dessas quatro personas que a gente identificou, né? Quem está no seu funil de vendas como prospect, você vai criar alguma coisa para chamar atenção. Quem está no seu funil de vendas como lead, você vai já criar alguma outra coisa, mandar algum conteúdo, interagir de alguma outra forma mais próxima. Quem já virou seu fã ou quem já comprou de você, você vai interagir de uma terceira forma mais próxima, mandando algo mais específico, interagindo em um formato muito mais próximo. E quem já é um super fã seu ou algum cliente que compra com assiduidade, você vai fornecer produtos específicos, dar um brinde a mais, fazer com que ele assista uma videoaula gratuita ou participe de um webinário gratuito seu, específico e fechado sobre algum tema que você queira dar para ele, que ele é alguém que compra com regularidade e você quer que ele continue assim, Então, pense quais são os produtos, os serviços, os projetos que você pretende criar para cada um desses quatro tipos de personas que vão estar no seu funil de vendas para que você consiga interagir com eles através desses produtos, serviços ou projetos da melhor forma possível. Já que a sua ideia é virar um profissional, ganhar dinheiro com isso, então, por mais que a gente só pense, no final das contas, a palavra dinheiro acabe pesando, não pense especificamente ou unicamente no dinheiro. Saiba que o cliente ou o seu fã ou a persona que está do outro lado, ela só vai comprar de você se você criar com ela uma confiança e uma autoridade para isso. Então, não adianta você ter o dinheiro como uma fonte final, senão você vai trabalhar só pensando nisso e vai tornar a relação um pouquinho destrutiva. Saiba dar para você também poder receber, isso é muito importante. A sexta estratégia que eu gostaria de falar aqui é fortalecer a sua rede dos super clientes ou dos super fãs. Por quê? Já que são clientes que você levou tempo para fazer, envolveu, deu conteúdo, conquistou e agora quer manter com regularidade, crie para esses clientes, por exemplo, um grupo no Facebook onde você vai fornecer conteúdo específico, crie webinários separados para esse cliente, dê conteúdos específicos para esse cliente, para que ele continue assíduo com o seu produto. E aí, muitos clientes meus acabam me perguntando, inclusive clientes do próprio Iopex, Gervando, mas eu mexo com produto, será que eu devo fazer alguma coisa? Sim, a estratégia de marketing, o planejamento de marketing precisa fazer com que, mesmo você que tem um produto físico, eu tenho clientes que vendem roupa, eu tenho outros clientes de laboratórios, por exemplo, você precisa atrair os principais clientes, sabendo quais são, obviamente, aqueles que vêm com regularidade no seu estabelecimento, para que você consiga alguma vez no ano, uma ou mais vezes inclusive, oferecer algo exclusivo. Quem é que não gosta de participar de um café, de um evento, de um webinário gratuito, de aprender alguma coisa, que você pague uma palestra, que você envie um brinde, que você envie algo no aniversário personalizado para essa pessoa. Todo mundo, com certeza, gosta disso e vai ficar muito agradecido por receber um prêmio, um brinde, participar de algum evento, participar de algo que seja construtivo para a vida dele, que vai trazer conhecimento para ele na área específica. E aí, você tem N alternativas de pensar em algo, por quê? Você já estudou a sua persona, você já criou uma rede de relacionamento com eles, você tem o e-mail desse cara e o telefone, você pode perguntar, inclusive, o que ele precisa, o que ele gosta e fazer aí grupos de pessoas que têm o mesmo interesse, né? Chamar para um show, se você for um músico, dar um ingresso com um desconto para uma gig, se você for um DJ. Então, essa estratégia de fortalecer os seus superfãs ou seus superclientes, ela é, assim, primordial para quem quer e está começando, principalmente, a desenvolver um mercado e se interar na área de marketing, para que essa área de marketing consiga trazer resultados de vendas efetivos para o seu negócio ou para a sua carreira. E a sétima e última estratégia que eu gostaria de deixar como dica para você aqui é promover o seu trabalho através de lançamentos, através de eventos de lançamento, né? Cada vez que você faz um lançamento, provoca uma certa reação no seu cliente, no seu fã. E aí você vai poder utilizar mecanismos de lançamento para chamar a atenção do seu cliente toda vez que você quiser levar algo novo para ele no mercado. Se você for um DJ, faça uma festa de lançamento falando que você vai lançar um novo set. Se você for um escritor, vai lançar uma parte de um livro ou um lançamento propriamente do livro, isso traz muita curiosidade. E a parte do evento é para que você torne esse relacionamento mais próximo com os seus clientes ou seus fãs ou superfãs. Tenha a possibilidade de pensar em algo onde vai aproximar cada vez mais o seu relacionamento com o seu cliente. Essa é a ideia. E aí o evento, ele é algo específico, né? Ele vai tornar e vai fazer um burburinho com o que as pessoas comentem, com o que você envolva um núcleo específico. Então, promova algo que dê uma promoção, um desconto, um ticket, um bônus, alguma coisa que a pessoa saiba que ela vai ganhar algo. E em troca daquilo, ela vai conhecer mais um produto seu, mais um projeto seu, mais um serviço seu. E quem sabe, com certeza, participar ainda mais aí da sua carreira, da sua produção, da sua promoção, comprando o seu projeto, comprando o seu produto, investindo no seu projeto. Existem clientes que participam, inclusive, pessoalmente, né? Não só como fãs, seguindo você num barzinho. Eu, pessoalmente, gosto aí de alguns músicos, toda vez que eles tocam, eu vou em alguns lugares que eles tocam, pra dar uma força. Faz questão de pagar o couvert, porque eu acho que, né? A pessoa, através de um couvert, que um músico toca também pro couvert num barzinho, ele vai contribuir, esse couvert vai contribuir pro dia a dia dele. Então, criando a sua rede de fãs, você vai trabalhar com elas, né? Seja aí um fã que lê o seu livro, que tá na sua gig, acompanhando você como DJ, que escuta a sua música, seja você um produtor musical que trabalha em estúdio, que tá vendendo um produto pra um cliente, empresa também. Por que você não promove algo pra esses gestores de empresas que são seus clientes finais? Então, faça eventos e lançamentos também, através de eventos, pra que você utilize esses eventos e esses lançamentos pra criar curiosidade, pra criar a confiança em você e pra cada vez você ter mais autoridade no mercado e essa confiança e autoridade te trazer cada vez mais clientes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Quem quiser saber mais sobre a indústria da música, basta acessar aqui o nosso site, www.industriadamusica.com.br. Tem cursos novos aí pra você, confira lá. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.